Música Todos temos um médico dentro de nós. Devemos apenas auxiliá-lo em seu trabalho. O poder natural de regeneração interna é a maior força que temos para retornar à saúde. A nossa alimentação deve ser o nosso medicamento. O nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Porém, comer quando se está doente é alimentar a doença. A perda do apetite é o sinal da doença e a indicação da natureza de sua forma de cura. Ela demonstra ao organismo seu próprio e único remédio. Seu único remédio é a abstinência. Tua medicina está dentro de ti e tu não sabes. Tua enfermidade vem de ti mesmo e tu não te dás conta. Através do jejum, achei a saúde perfeita. Um novo estado de existência. Uma sensação de pureza e felicidade. Algo desconhecido aos humanos. Se restringirmos as calorias que um animal pode comer por alimentá-lo com menos do que ele necessita ou com jejuns periódicos, nós conseguimos prolongar seu tempo de vida significantemente. Na verdade, animais que jejumam periodicamente podem até mesmo dobrar seu tempo de vida. O jejum inibe o envelhecimento. O organismo em uma idade avançada, quando entra em jejum, é trazido de volta para o início de sua vida pós-embriônica. É quase como nascer novamente. O fato é que não importa quão emaciado o corpo se encontrava na autópsia, mesmo que a condição de esqueleto tivesse sido alcançada, o cérebro, o coração, os pulmões, exceto que por eles próprios estivessem doentes, nunca tinham nenhuma perda. Isso se traduz que o corpo consome todos os tecidos menos essenciais, sempre preservando os vitais e cruciais à vida. Toda a vitalidade e energia que tenho vem a mim porque meu corpo é purificado pelo jejum. Em uma época em que todos estão exigindo uma dieta que irá curá-los de todas as doenças, pode ser absurdo dizer que, no jejum, o descanso na cama e o abandono de hábitos que causam elevação permitirão que o corpo se recupere. Quando colocamos uma pessoa doente em um jejum, não o fazemos com a ideia de que estamos administrando uma cura, mas que estamos fornecendo ao organismo o descanso necessário. O desejo por comida pela manhã é uma questão de hábito apenas. A fome matinal é uma doença cultural, e aqueles que sentem a maior necessidade são aqueles que mais precisam nos jejuar para a saúde. Aqueles que alegam que o café da manhã é sua melhor refeição e que não conseguem fazer nada sem antes comer, são praticamente em linha com os alcoólatras, que precisam de sua bebida antes de começar seu dia. O jejum cura doenças, expulsa os demônios, acaba com pensamentos impuros, torna a mente clara, o coração puro e o corpo santificado, elevando o homem ao trono de Deus. Até quando entendermos completamente a significância do fato de que a regeneração é um processo de vida e que o processo pelo qual a regeneração é realizada é uma função do organismo vivo, tanto quanto o processo de gestão, respiração, circulação, eliminação, reprodução, poderemos compreender que as tão chamadas curas podem vir e ir, mas a regeneração continua sempre. A eliminação de dejetos metabólicos através do jejum aumenta a longevidade. O jejum não deve ser utilizado como a última medida. Deveria ser aplicado como a primeira forma de tratamento, antes que seu médico coloque medicações para praticamente todo tipo de doença crônica. Se uma pessoa conseguir jejuar no início do processo da doença, antes de anos de esteroides e outras drogas tóxicas, complicadores do problema, será muito mais fácil recuperar a saúde. O valor prático do jejum nunca será completamente utilizado enquanto o leigo ou a profissão médica não perderem o medo instintivo de jejuar. Embora o jejum e uma dieta natural sejam essencialmente desconhecidos como terapia, deveriam ser o primeiro tipo de tratamento quando alguém descobre que tem um problema médico. Ambos não deveriam ser aplicados apenas aos casos mais avançados, como é a prática atual. Tem o paciente com uma condição cardíaca, hipertensão, doença autoimune, asma ou fibroma, ele deve ser informado de que o jejum e uma dieta natural das plantas é uma alternativa viável à terapia convencional e efetiva. Existem centenas de artigos e jornais científicos na literatura médica documentando o valor do jejum e melhorar o funcionamento de todo o corpo, inclusive do cérebro. Está para chegar a época em que não oferecer essa abordagem nutricional substancialmente mais efetiva será considerada uma negligência médica. Quanto mais você alimentar um homem doente, mais doente você o torna. O melhor de todos os remédios é o jejum e o descanso. Uma pessoa pode jejuar durante um longo tempo. Temos conhecimentos de jejuns com duração de mais de 100 dias. Portanto, não precisamos ter medo de morrer nos de fome. Nossos estudos indicam que pular algumas refeições não é algo prejudicial. A doença que não pode ser curada pelo jejum não pode ser curada por nada mais. Eu jejum para uma maior eficiência física e mental. Se aprendermos a ver o jejum como um processo fisiológico e biológico de grande e vital importância, parar de associá-lo à inanição e entendermos que existem diversas condições de doenças na quais comer e morrer e abster-se e viver, poderemos prontamente avaliar a inexatidão de usar os dois termos jejum e inanição como sinônimos como é feito pelos médicos. Uma prática muito mais antiga que a humanidade e que é generalizada na natureza não pode ser ignorada ou levemente deixada de lado pelo homem e mulher inteligentes. Sua grande importância será apreciada quando compreendida. A verdadeira felicidade é impossível sem a verdadeira saúde. A verdadeira saúde é impossível sem o rígido controle do paladar. Um jejum genuíno limpa o corpo, a mente e a alma. Jejuar fornece ao estômago um período de descanso, permitindo ao paciente a capacidade de digerir propriamente quando ele se recuperar e voltar a comer. E aí A verdadeira saúde a vida e o acompanha muda, 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 muda. Transcrição e Legendas Pedro Negri